O monstrinho Leozinho É muita coisa Tive até que comprar outro sapatinho Porque ele usou um dia E esse ficou grande Ai, ai, ai Tem um kawaii, né? Seis que o meu pai É isso aí T 여러분, oi, existe Tinto 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 Olha, está saindo um parque, veio fazer compras, que bonitinho. Ria-chan, não tem nada. Não, não tem nada. Você acha que é lindo? É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Você acha que é lindo? É lindo. Você pode fazendo uma workshops förça? GHT também. extensions dokenna Fia-chan. Eu acho que você traz umaúcada pelo por aqui. É lindo efeito lindo o preço. Muito highou, né. Então eu vou precisar fazer ele tudo para ele. Nelicurade. É lindo efeito. Contra o mesmo tempo, você acha que gosta de ela? Foi efeito como você gosta dela. Vouamente no futuro. Porque você encontrau sido bem assim. Tanto é lindo. Nós aqui, sendo testemunhas de um acidente. Uma van acabou de atropelar um velhinho. Eu deixei a criançadinha na creche. Cada um brincando de bloco com duas menininhas. Ele é muito gracinha. Todo mundo gosta dele. A Lia também tem seus amigos. Só que são os amigos mais estranhos. O menino mais chato, mais boring da sala do Léo. É o grande amigo da Lia. E ela é bem mandona, sabe? Ela não perde pra ninguém. Nunca vi ela chorar por uma discussão. Ela faz ceninha e tudo mais por outras questões. Mas é porque perdeu uma briga jamais. Ela é um bichucão. Uma bichinha pequenininha. E já o Léozinho é muito bonzinho demais. Esse daí eu preciso levar pra judô. Ele é muito prestativo. Às vezes até com gente que não merece. Ai gente, que trânsito meu. Acho que eu vou chegar muito em cima hoje. Mas fazer o que, né? E hoje todo mundo feliz por conta da chuva. Vai entender, né? Criança gosta, sabe? De usar botinha. Levar guarda-chuva. Só capinha de chuva dos dois. Que não servia mais. Porque eles estão crescendo. Estão em fase de crescimento. Eu preciso comprar. Ai, ai, ai. Eu antes achava tudo um cocô. Dia de chuva pra mim era morte. Ter criança é bom. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Oi! Tchau! Tchau! Linda! Oi! Tchau!